Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de matemática resolvendo uma questãozinha bem simples de multiplicação. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer a seguinte multiplicação. O número 1136 multiplicado pelo número 20. Como que a gente faz essa multiplicação? A gente vai pegar o maior valor e colocar ele aqui em cima, 1136. E vamos multiplicar pelo menor valor, que é o número 20. Primeiro, você vai multiplicar o zero por todos os valores que a gente tem aí. Então, vai ficar 0 vezes 6, 0 vezes 3, 0 vezes 1 e depois 0 vezes 1 novamente. Depois dessas multiplicações, você vai colocar as respostas aqui embaixo, tá? E você vai pegar essas respostas e vai somá-las com as respostas de 2 vezes 6, 2 vezes 3, 2 vezes 1 e 2 vezes 2. Opa! E 2 vezes 1 novamente. E aí, essas quatro respostas vão pular uma casinha e a gente vai colocar as quatro respostas aqui, tá? Essa uma casinha onde a gente pulou, você pode colocar nela o sinal de mais ou você pode colocar o sinal de mais aqui na frente. Não tem problema nenhum a forma que você vai fazer, tá bom? Não vai ser outra multiplicação não, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ou você vai deixar o espaço vazio e o sinal de mais aqui, ou você deixa o espaço vazio aqui e o sinal de mais aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver essas continhas aqui, tá bom? Deixa eu só apagar essas setinhas e vamos começar. Primeiro, 0 vezes 6. Pessoal, 0 multiplicado por qualquer valor dá 0, tá? Então, 0 vezes 6 é igual a 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 1 novamente vai dar 0. Agora, 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, é igual a 12. Eu não posso colocar um 12 aqui embaixo. Eu não posso colocar um aqui e dois aqui. Aqui tem que ser um espaço vazio, onde eu já vou deixar até o número 1 mais, né? Pessoal, deu 12. O número que está mais à direita, ele vai ficar aqui embaixo, nesse lugar. O número que está mais à esquerda, que é o número 1, ele vai subir para a próxima coluna e eu vou guardar ele aqui. Então, eu vou tirar esse 1 daqui, vou deixar o número 2 e já jogo o 1 na próxima coluna. Vou deixar ele dentro de uma bolinha, tá? Dentro de uma bolinha, para a gente lembrar... Deixa eu... Agora eu fiquei apagando e deu erro aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar o 1 aqui em cima, ó, em destaque, tá? Dentro de uma bolinha, para a gente lembrar que esse número 1 veio ali do 12. E o número 2 dele eu vou colocar aqui embaixo. Agora, vamos continuar. 2 vezes 3 é igual a 6. Vou marcar o 6 aqui. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 1 novamente dá 2. Somando esses valores, o 0 mais 2.262, né? Então, 0 mais ninguém é 0. 0 mais 2 é 2. 6 mais 1 é 1 e 2 mais 0 é 2. 2 mais ninguém é 2. Deu 2.000... Opa, deixa eu... Corrigir uma coisa aqui, ó. Eu fiz aqui 6 mais 1, não sei o que eu coloquei aqui embaixo, mas não era 7, né? É 7. 2 mais 0 é 2 e 2 mais ninguém é 2. Eu acho que eu falei 6 mais 1 e coloquei 1 aqui, não sei porquê. Aqui é 7, tá, pessoal? Então, agora sim, o resultado está aí, está corretíssimo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se ficou alguma dúvida, é só você falar aqui nos comentários. Se você tiver algum exercício também, uma multiplicação, você pode colocar aqui nos comentários para que eu resolva em uma outra questão, em uma outra videoaula ou até mesmo nos comentários te ajudando, tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Um forte abraço. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.